Enxertia divina Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Paulo, Romanos, capítulo 11, versículo 23 Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Cementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, fluorescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomecultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível, haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomecultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmites aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. Repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos por mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, e novelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes, nos recessos do espírito, a seiva que favoreça a vida abundante. Amém. Amém.